Eu quero me apaixonar por Ti, Senhor, a cada manhã. E nada impeça a minha adoração, que a minha sede por Ti aumente mais e mais. Eu quero me apaixonar por Ti, Senhor, a cada manhã. E nada impeça a minha adoração, que a minha sede por Ti aumente mais e mais. Que as decepções não me atribulem, que as lutas não venham me ferir. Que o desânimo não me cale, que a tristeza não me encontre. Só Teu amor me encontre, Senhor, Tua paz, Tua vida, Teu amor. Que as decepções não me atribulem, que as lutas não venham me ferir. Que o desânimo não me cale, que a tristeza não me encontre. Que a tristeza não me encontre. Que as decepções não me atribulem, que as lutas não venham me ferir. Que o desânimo não me cale, que a tristeza não me encontre. Que a tristeza não me encontre. Só o Teu amor, Senhor, só a Tua vida sobre mim. Amém.